Olá. Nessa aula de gráficos e vetores, a gente vai trabalhar com aquilo que a maioria das pessoas mais gosta, que é exatamente ver o resultado não apenas numérico, mas na forma de gráficos. E para isso a gente precisa da estrutura conhecida como vetores. Nesse caso, faz-se necessário a gente importar duas bibliotecas diferentes do que a gente já vinha vindo observar nos últimos vídeos. Além do nosso MAT, ou seja, da nossa biblioteca MAT e da nossa biblioteca Statistics, na aula de hoje a gente precisa de outras bibliotecas. Então, no caso de gráficos para Python, a gente vai precisar, por exemplo, de uma biblioteca chamada NãoPy, que é o numérico Python. Essa biblioteca vai ajudar a gente a construir e operar vetores, vetores e matrizes. Para quem não tem muita intimidade com vetor e matriz, vetor e matriz a gente trabalha com números diretamente na memória RAM, deixando as operações muito mais rápidas e eficientes numa programação. Não é lista, como a gente já mostrou nos outros vídeos, uma lista não tem tanto poder de operação matemática quanto tem vetor e matriz. Uma outra biblioteca muito importante e maior do que a NãoPy é a SciPy. Uma biblioteca Pandas é importante, porque a Pandas, quem trabalha com Excel, já deve ter visto a tabela dinâmica. Então, a função do Pandas é fazer a mesma coisa que a tabela dinâmica faz. Mas o Pandas faz até muito mais do que a tabela dinâmica. E a outra biblioteca que a gente precisa, que é o Matplotlib. Essa sim é a biblioteca necessária para se fazer gráfico. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês o NumPy e vou apresentar o Matplotlib, que é como fazer gráficos utilizando vetores. Para isso, você precisa fazer importação, que é o que eu vou fazer aqui no meu Python, para vocês verem como que funciona na prática. Então, primeiro, a gente chama a biblioteca NumPy. E ao invés de utilizar o NumPy com esse nome grande, todo momento ficar escrevendo NumPy.isso, NumPy.aquilo, eu vou chamar NumPy de NY. Alguns atores chamam de NP, vocês vão encontrar na internet ou em livros, o NumPy como apelido NP. O import, eu vou importar agora a biblioteca gráfica, que é o Matplotlib.pyplot. Ele é grande esse mesmo. Eu vou substituir esse nome, o Matplotlib, por FIG. Vocês vão encontrar na internet alguns lugares substituindo por PLT. Então, tanto faz PLT, FIG, o importante é utilizar corretamente essa biblioteca. Bom, aí a gente precisa, então, criar o eixo das abscissas, que, no caso, é um vetor X. Eu não posso utilizar colchete, como a gente vinha fazendo, porque o colchete, aqui no caso, funcionaria por causa de listas. Então, eu quero fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma coisa chamada NY, Arrange. O que o Arrange faz? Ele vai criar para a gente um vetor sequencial, começando de 1 até 19. No caso, aqui, ele sempre vai até N-1. Então, eu vou ter um vetor indo de 1 a 19. Na dúvida, você coloca X e você vai ver exatamente isso. O nome Array, indicando que eu construí um vetor sequencial indo de 1, 2 até 19. Você fala, mas eu quero, pode falar, eu quero até o 20. Aí, no caso, você tem que modificar para 21 aqui. Por exemplo, quem é o X de 0, aqui no caso? O X de 0, aqui no caso, é 1. Quem é o X de 18? O X de 18 é 19. Você vai dizer, mas e o X de 19? O X de 19 não existe, porque no Python a gente começa com 0. Então, o último elemento desse Arrange que eu criei é o 18. E ele vai até 19. E por que não foi até 20? Porque no Arrange ele volta a N-1. Bom, com o X, eu preciso do meu eixo vertical para construir a figura. Então, Y, vou criar uma função Y aqui, 3 vezes X, menos 4, por exemplo. Criei minha função Y. Se você colocar Y aqui, observe que ele criou um vetor também, que é isso que é necessário para o nosso gráfico. Então, eu tenho aqui em cima um vetor X formado por Arrange, sequencial, e criei aqui um vetor Y, um Array, que é uma função, que é essa função aqui que vai ser uma reta. Bom, para fazer, então, o gráfico, eu vou precisar utilizar o matplotlib.pyplot, que eu chamei de fig. Uma função que existe nessa biblioteca matplotlib é o plot. Então, fig.plot, colocando o eixo X e o eixo Y, ele cria esse comando aqui. Se você clicar aqui embaixo na aba do Spider Minimizada, que está a figura, ou se você colocar fig.show, ele mostra para você a figura minimizada. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a figura pronta para ser executada. Com essa figura, você pode, aqui no editor de texto, colocar título, então, por exemplo, o teste apply. Aparece o teste lá. Você pode colocar o nome do Y em label, sempre em label. Nome, vou colocar aqui, nome do eixo horizontal. Apply. Vou colocar aqui, nome do eixo vertical. Apply. Bom, aí você pode dizer, mas o meu não está aparecendo em tela, separada. No meu caso, o meu gráfico está aparecendo na linha aqui embaixo. Bom, isso não é uma boa para quando você quer fazer algum tipo de trabalho. Se o seu gráfico estiver aparecendo em linhas aqui, misturado em linhas, você tem que readequar aqui na preferências, que é o seguinte. No caso da preferência, você vai lá em cima na sua chavinha de preferência, na sua chavinha de preferências, que é essa daqui. Clica nela e aí vai aparecer aqui uma coisa chamada console na aba à esquerda, console IPython. Clica nele, ele vai abrir várias abas aqui. A aba que vai interessar para você é essa aba de gráficos. Se você clicar em gráficos, deve estar como linha aqui ou alguma coisa parecida. E aí você vai clicar para gerar ele automático. Troque o que estiver aqui na saída gráfica para automático. O modo automático é exatamente o modo onde a gente vai colocar isso em uma janela gráfica separada, como eu mostrei antes. Bom, e aí sim vai aparecer desse jeito aqui. Se você estiver na hora de fazer um programa, não é interessante ficar o tempo todo mexendo nesse editor de gráfico aqui. Às vezes você quer mostrar tudo de uma vez. Bom, se tiver uma coisa interessante para você fazer é colocando ponto e vírgula nos comandos. Então, por exemplo, se você colocar aqui fig.plot para fazer o gráfico de x contra y, você pode colocar um ponto e vírgula fig.g. Aí tem uma coisa chamada title ou tem uma coisa chamada xlabel. O que faz o xlabel? O xlabel faz aparecer exatamente o nome do eixo x. Então, nome de x. Entre aspas porque é um texto. Ponto e vírgula fig.ylabel. O que faz o ylabel? fig.ylabel vai fazer aparecer o nome do eixo y. Então, nome y. Se eu der um enter aqui agora, apareceu a minha figura. Nome y, nome x. Com ela aberta, você pode continuar colocando. Se você não deu para colocar na mesma linha tudo, você pode continuar colocando. Então, por exemplo, fig.title. Então, meu primeiro gráfico. E se você quiser ver, você clica aqui. está lá o meu primeiro gráfico. Minimiza, não fecha não porque senão você perde tudo. Pode colocar fig.grid. O que faz o fig.grid? Com parênteses em branco. O fig.grid cria exatamente uma grade no gráfico. O fig.title. O que faz o fig.title? Ah, o title eu já coloquei. O label, ylabel, title, grid, fig.save. O que faz o fig.save? Se você colocar fig.save e colocar um nome específico, que eu vou mostrar aqui, fig.save e você colocar o nome da figura, vai salvar lá no seu diretório. Então, você pode levar isso para o Word. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, com a figura aberta, fig.save fig, vou dar um nome aqui, graf1.jpg. Pronto. Se eu for agora lá no meu editor de texto, lá no meu diretório, olha lá, ele já aparece lá com o formato jpeg. Está vendo? Se você clicar aqui, agora ele está abrindo fora do Word. Desculpa, fora do Python. E eu posso levar ele para o Word, posso levar ele para o PowerPoint. Então, ele foi exportado para o meu diretório. Então, é desse jeito que a gente pode exportar gráficos e tem um formato bem bacana, bem legal também. Tá bom? Você pode, enfim, fazer mil e uma descobertas utilizando nessa biblioteca chamada Match Plot Lib, tudo que você pode fazer com o Plot, comando Plot. trocar cores, trocar símbolos, tem diversas coisas que você pode fazer com essa figura. Uma coisa que eu gosto muito é a estrutura de Subplot. A estrutura de Subplot, que é essa que eu vou mostrar aqui, ela divide a sua tela em uma matriz de subgráficos. Então, por exemplo, se você colocar Subplot 2, 1, 1, significa que você quer fazer dois gráficos em uma única coluna. Ele divide uma matriz 2 por 1. E o terceiro número do 1 aqui, ele está indicando que é o primeiro gráfico. Então, Subplot 2, 1, 1 é o primeiro gráfico de uma matriz gráfica de dois por um gráficos. O Subplot 2, 1, 2 é o segundo gráfico de uma matriz 2 por 1. Se você tiver quatro gráficos e quiser fazer os quatro um do lado do outro, aí é o Subplot 2, 2, indicando que é uma matriz 2 por 2 e o terceiro número é o número do gráfico. Então, vamos fazer um com três aqui para vocês verem. Eu tenho aqui já a função y que a gente criou. Vamos criar mais duas funções. Se eu criar a função z, por exemplo, x ao quadrado mais 1. Criei meu vetor z. Eu vou criar minha função w, que vai ser duas vezes x ao quadrado menos 3. com essas três funções. Eu quero fazer agora uma figura. Eu fechei a outra figura, desapareci com ela, porque eu vou criar uma figura nova. Então, eu quero criar uma figura utilizando a estrutura de Subplot. Então, eu vou criar assim, fig.subplot. Vamos criar três gráficos em uma única coluna. Então, 3, 1, primeiro gráfico. Aí, aqui, eu coloco na frente fig.plot x com y, que é a nossa primeira função. E dou um Enter. O gráfico já aparece minimizado. Está vendo aqui? Ele está minimizado. Esse gráfico está mais esticado, porque ele está dando espaço para mais dois, porque eu mandei ele colocar três gráficos em uma única coluna. Agora, eu venho aqui e faço a mesma coisa, só que, ao invés de 3, 1, 1, eu vou fazer 3, 1, 2, e agora não é mais x com y, x com z. Então, eu venho aqui x com z. Quando eu dou um Enter e maximizo a janela de gráfico, olha lá, tem um segundo gráfico. Esse é o 3, 1, 2. Falta ainda o 3, 1, 3, que eu vou colocar aqui. Então, eu volto para cá, coloco Subplot, 3, 1, 3, figura x, w. E aí, então, eu tenho meus três gráficos. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Claro, para cada um, você pode ir colocando toda aquela nomenclatura de título, grade, e assim por diante, utilizando do ponto e vírgula todos eles na mesma linha. Tá bom? Então, com isso, você cria essa estrutura que eu gosto muito dessa estrutura de Subplot. Ele é bem útil para trabalhos que você vai apresentar de forma rápida. Por fim, a gente tem, como a gente pode utilizar, por exemplo, aqui ficaria um exemplo de quatro gráficos. Olha lá. 2, 2, porque eu dividi em uma matriz 2 por 2, então são quatro gráficos. Matriz 2 por 2 são quatro gráficos. Então, seria 2, 2, 1 é esse cara aqui, 2, 2, 2 é este, 2, 2, 3 é este, 2, 2, 4 é este. Então, eu tenho quatro gráficos numa mesma tela de figura usando matplotlib.pyplot. A gente entra, então, na parte de vetores e essa é importante porque imagina que você queira fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma lista. A minha lista vai ser 10, 2 e 5. Usei colchete porque é uma lista. Tudo bem? Se você fizer a lista 0 dividido por lista 2, ele faz a operação. Porém, se você quiser fazer já automática, por exemplo, lista 0 dividido por toda a lista, ou seja, por todos os elementos, você quer criar vários elementos ao mesmo tempo, indo de 0 até 2, ele dá erro. ou seja, ele não consegue fazer, por exemplo, uma operação de divisão de um número por todos os números. Isso é possível no vetor. Então, por isso que eu falei na aula de vetor que essa estrutura de lista parece ser interessante, mas ela é limitada. Bom, no NumPy existe uma coisa chamada array que você transforma lista em vetores e isso é importante para a gente. Então, eu vou criar uma variável chamada vetor que vai ser ny, que é o NumPy, array e aí eu coloco o nome da lista que eu quero transformar em vetor. Se eu clicar aqui e escrever vetor, ele criou a minha lista que estava em colchete e deixou de ser uma lista e virou um array. Você vai dizer, mas qual a vantagem disso? A vantagem disso é que eu posso fazer, por exemplo, vetor 0 dividido por vetor que vai de 0 até 2 e eu crio um novo vetor. Então, é possível eu criar um novo vetor dividido o número por todos. Se eu colocar vetor dividido por 0 a 3, eu tenho um vetor de tamanho 3. Então, eu consigo recriar, construir um vetor com base em outro vetor. coisa que eu não posso fazer com uma lista porque dava erro aqui. Então, no caso, eu posso dividir, multiplicar, elevar ao quadrado, elevar a potências, o que eu quiser com esse vetor aqui. O que ele está fazendo aqui, então? Ele está pegando 10 dividido por 10, deu 1. Depois ele pegou 10 dividido por 2, deu 5. Depois ele pegou 10 dividido por 5, deu 2. Ou seja, com um único comando de linha, eu no vetor reconstruí um outro vetor interessante. E por que esse vetor é interessante? Bom, se eu for aqui no nosso vetor que eu criei, o que ele está fazendo ali naquele exemplo é o seguinte, se eu pegar a linha de vetor e fazer o primeiro menos o, desculpa, o segundo menos o primeiro e ensinar para ele a regra de que é para ele repetir isso para todos os números desse vetor, ele faz isso. no primeiro caso, ele pega o elemento 1, subtrai do elemento 0. Então, menos 2 menos 10 me dá menos 12. Depois, automaticamente, se você falar nada, ele já entendeu a regra e ele vai fazer o 5, que é o último elemento, menos o penúltimo e vai colocar aqui. Então, só com esse comando aqui, você está ensinando para ele pegar sempre o de baixo menos o de cima e ir até o fim no primeiro e ir até o penúltimo no segundo. Bom, por que essa estrutura, essa coisa é interessante? Porque a gente tem lá na parte de finanças uma coisa, por exemplo, chamada retorno financeiro, o retorno de uma ação. O retorno financeiro ou retorno de uma ação, ele é exatamente o preço de hoje menos o preço de ontem dividido pelo preço de ontem. você pode ensinar essa regra automática no Python. Que jeito? Você pode ensinar para ele a fazer isso daqui. Se eu tiver um vetor como esse o nosso aqui, vetor, eu quero ensinar para ele que o retorno financeiro vai ser, aí você tem que abrir um parênteses porque vai ser uma divisão, então vai ser o vetor do dia, ensina para ele, vai ser hoje, então, como eu vou hoje, eu vou até o fim, então, de 1 até 3, menos o de ontem, então, o de ontem é o vetor de 0 até 2, fecha aqui, dividido pelo de ontem, vetor de 0 até 2. Então, você vai sempre, essa regra, você vai ensinar ele para ir no primeiro caso do segundo elemento até o último, subtraindo sempre do anterior até o penúltimo, dividido pelo anterior até o penúltimo, essa é a regra do retorno financeiro, quando você faz isso, parece que ele não criou nada, mas se você criar aqui, clicar em hatch, olha lá, você tem o array, como eu tinha 3 dados, eu criei um retorno com 2 dados, é sempre 1 a menos no caso do cálculo do retorno, porque você não tem o primeiro, se você quiser fazer o gráfico disso, você pode, então fig.plot, como eu não criei o x, o Python aceita também só o eixo y, no caso aqui, então criei o vetor, então para o retorno financeiro, para quem trabalha com ações, isso é muito importante, porque automaticamente, vamos supor que você tenha lá, você importou os preços de uma ação, ele veio com um formato de vetor, com uma única linha, você automaticamente calcula todo o retorno financeiro daquela ação que você tem, independente do tamanho, só fazendo exatamente essa regrinha simples, então, hoje menos ontem, dividido por ontem, o primeiro tem que ir até o fim, e o segundo, e a divisão até o penúltimo dia, com essa regra, você tem todo o retorno, e aí você pode fazer o gráfico das ações, e verificar a avaliação que você tem, se ela é bem rentável, não é, e aí você pode misturar outras bibliotecas, como a matemática, como a estatística, como a biblioteca de gráficos, a biblioteca Pandas, enfim, qualquer uma delas, com essa operação muito simples. Então, no caso dessa aula, nós utilizamos o NumPy para a construção de vetores e matrizes, e o Match Plot Libre. Para umas outras aulas mais no futuro, vocês poderão utilizar do SciPy e do Pandas. O SciPy é um científico bem, bem avançado, e o Pandas uma substituição do Tabela Dinâmica do Excel. Bom, até mais, a gente se vê nas próximas.